Alunos que se destacaram na etapa estadual das Olimpíadas de Matemática agora se preparam para encarar a disputa nacional, e isso nesta semana, nos dias 10 e 11 de outubro. Aluno do Colégio Estadual do Paraná, Gabriel já acumula duas medalhas em competições de matemática. O estudante do oitavo ano sempre gostou da disciplina e encontrou nas Olimpíadas um grande incentivo. Você consegue várias oportunidades, muito importante para o seu futuro também, que você consegue cursos, bolsas, daí eu gostei bastante e agora estou me esforçando muito mais do que antes. O incentivo também vem da família. Janete acompanha o filho com um enorme sorriso no rosto. Eu sou uma mãe muito orgulhosa, muito orgulhosa mesmo, e ter um filho que se dedica, um filho assim fora de série, um espetáculo. A última etapa das Olimpíadas de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná foi realizada em Foz do Iguaçu, com 252 estudantes. O evento foi uma espécie de imersão, uma preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Estudante do terceiro ano do ensino médio, Marco, também foi medalhista de ouro na estadual. Conhecer as pessoas de outros lugares, principalmente, que ganharam as medalhas também foi uma experiência incrível. E também as aulas que eles ofertaram para a gente lá. No Colégio Estadual do Paraná, os alunos são incentivados a participar de competições como essa. Por isso, sempre tem medalhistas por aqui. A Olimpíada de Matemática é uma excelente ferramenta pedagógica, porque ela proporciona aos estudantes avançar nos seus desafios, superar os seus limites. Essa garotada já está de olho no futuro. Assim como os outros medalhistas, Felipe também participa desde o sexto ano de Olimpíadas. Ele já está terminando o ensino médio e pretende fazer vestibular para a ciência da computação. Existem diversas universidades que aceitam premiações olímpicas como uma maneira de ingresso. E também esse conhecimento a gente leva para a vida, que a gente aprende com as Olimpíadas. Olimpíada de Matemática é um dos.